Então, pessoal, estou aqui para fazer a missão de número 4 e a missão de número 5 da temporada do Ninho com vocês, porque lá em cima a gente tem um item que a gente já consegue pegar, que eu vou mostrar para vocês, que é muito, muito, muito legal. Então, bora para a missão de número 4, pessoal. O Guia do Ninho precisa de mais materiais. Atrás do templo da Floresta Oculta, existe uma floresta de ouro. Encontre com o Espírito Guia para ajudar a coletar madeira. Então, bora até lá no final do templo da Floresta Oculta, pessoal. Então, pessoal, cheguei aqui no templo final da Floresta Oculta e a gente já consegue ver que o Espírito Guia da temporada do Ninho está esperando a gente aqui. E bora fazer, então, a quarta missão da temporada. Olha, então a gente consegue dar mão para o Espírito Guia da temporada e, basicamente, parece que é uma missão bem simples, que a gente vai coletar aqui troncos de madeira e lascas de madeira para a gente continuar a ajudar aqui o Espírito Guia da temporada a fazer móveis para a gente e para todos os outros Sky Kids. Eita, aqui apareceu os caranguejos da escuridão. Não acredito. Ele está destruindo a madeira? Apareceu outro? Meu Deus, eles estão atacando a madeira. Será que a gente vai ter que derrubar eles antes de eles conseguirem? Beleza, eu derrubei aqui os caranguejos. Então tem que ser meio rápido, tem que derrubar os caranguejos e pegar... Ai, lá atrás tem um caranguejo, meu Deus. Deixa eu derrubar ele logo. Derrubei. Bora pegar a madeira. Eita, que nunca teve caranguejo aqui atrás, né? Então tá, bora pegar aqui atrás também. Depois aqui. Eita, que ele levantou. Beleza, derrubei eles. Nossa, tem bastante pedaços de madeira para pegar. Ai, como a gente reclama. Aliás, se fosse uma missão rápida e curta, a gente ia reclamar. Se fosse uma missão demorada, como está sendo, a gente também reclama. E é uma missão diferente ao longo da temporada, né? Mas é uma missão básica de coletar coisas, como geralmente tem nas temporadas. Nada muito inovador. Só que parece que tá acabando o tempo. E vai sumir as madeiras aqui. Falta quantos pedaços? Eita, falta só um pedaço. Ah, beleza. Esse aqui não tinha sido atacado ainda. Então acho que vai dar certo. Beleza, concluímos a missão. Bora voltar então para a oficina, lá na aldeia viária. E entregar a missão. Bora entregar então aqui a quarta missão. Aí a gente vai fazer a quinta. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês o item incrível que a gente vai liberar no final da temporada. Olha, o espírito guia admirando a lembrança que ele tem com a ansia da floresta oculta. Finalmente um pouquinho de lore no Sky, mesmo sendo uma lore meio simples. E olha, agora a gente consegue andar aqui atrás sem ele expulsar a gente. Aí sim. E agora o item supremo tá aqui, exposto também. Tem mais... Acho que mudou um pouquinho, né? Essa luz tá exposta aí que não tava antes. E eu quero conversar com o espírito guia. Não consigo? Será que eu vou ter que sair aqui da... Ah, tá. Eu tenho que sair aqui da área dele. Então tá. Bora fazer a... A gente consegue um coração então. E bora fazer então a quinta e última missão da temporada. Pra eu conseguir mostrar pra vocês esse item maravilhoso. Então agora tá pedindo pra gente nos direcionar, né? Pra gente ir até o nosso ninho pra começar as festividades. E que festividades será que vão correr o nosso ninho? Então chegamos aqui no nosso ninho. Eu nem lembro como é que tá o meu ninho aqui no Sky Battle. Faz um tempo que eu não venho pra cá. Mas tem um novo mecanismo bem legal. Ah, deixa eu ler. Os seus convidados chegarão em breve. Quando você preparar o seu ninho, medite aqui para convidar os seus convidados. Você está pronto para a sua festa de... Eu não sei a tradução em português, mas housewarming é tipo aquecimento da casa. Pra aquecer a casa. Tipo, ah, é uma festa que se faz quando você se muda pra uma casa nova pra receber os seus amigos, seus vizinhos e tudo mais. Mas o que eu ia comentar com vocês é que agora aqui no cristal onde a gente interage pra decorar o nosso espaço... O nosso espaço... O nosso ninho. Ou pra gente bloquear de visitantes, a gente consegue visualizar outros ninhos. Então a gente clica aqui. Aí agora a gente tá num ninho aleatório, que não é o meu ninho. Agora sim, terminou de carregar. Então a gente consegue ficar visitando ninhos aleatórios. Isso eu achei muito, 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 muito legal. Ainda aparece aqui o dos nossos amigos, pra gente selecionar. Ou a gente clica ali no meio no cristal e parar de visitar. Ou a gente aperta aqui o R. Então, ah, esse aqui era o do Vital, agora é do David, é o próximo do Shell. Então ele dá prioridade pros ninhos dos nossos amigos. O que é bem, bem, bem legal. Mas tá, deixa eu sair aqui da parte de visitação de ninhos aleatórios de amigos. Agora sim, estou no meu ninho. Aqui o Prêmio Supremo, que é só eu interagir que eu vou vestir essa combinação de itens. Achei bem legal isso. E bora então aqui meditar e fazer a festinha de boas-vindas aqui ao meu ninho, pessoal. Ai, que bonitinho. Tá com bandeirinhas e balões. E finalmente mudou a cor desses balões. Não é aquele azul e branco TGC? Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Ai, que bonitinho que tá. Deixa eu tirar uma pose assim, tirar uma fotinha. Pra usar de capa de vídeo depois. E agora o que tem que fazer? A gente tem que entrar aqui. Ou tem que falar com o Espírito Guia? O que tem que fazer, meu Deus? O que tem que fazer? Ah, tem que dar a mão pra ele. Eita. Tá, então a gente deu a mão pra ele. Ah, vamos mostrar o nosso ninho. Olha, Espírito Guia, esse aqui é o meu ninho. Tem umas mesas de chá, uns... Uns canhões de confete, um projetor de estrelas. Tem uns itens que você fabricou e que eu peguei com você. E que mais? Ah, se eu soltar a mão dele aqui dentro, ele vai ficar aqui? Ah, ele vai ficar aqui. Ah, ele tá dançando. Que bonitinho. E aí? É pra ter mais visitantes? Ah, eu acho que tem mais visitantes. Ah, que legal. Agora o Espírito Guia da temporada... Do Renascimento. Bora pegar ele pela mão. Deixa eu pegar um por um na mão. Eles não podem entrar sozinhos, galera. Deixa eu botar aqui assim também. Ai, que bonitinho. Receber visita dos Espíritos em casa. Que legal. Gente. Bora, quem vai chegar agora? Ah, o Espírito Guia da temporada do Ritmo dos Encantos. Que legal. Tá. Eita, que eu soltei ele aqui. Não, vem lá dentro. Você não vai ficar aqui fora, não. Só que eu quero dar a mão para os dos encantos ao mesmo tempo. Será que não dá? Dá sim. Deixa eu usar o mouse aqui. Ou não? Por que não tá indo? Que dificil... Tá. Não sei se dá para dar a mão para os dois. Vamos deixar ele aqui. Acho que aqui... Que é um lugar legal para tirar uma foto depois. Tá. Acho que aqui tá bom. Deixa eu soltar a mão dele. O que vai fazer? Ah, ele vai ficar soltando faisquinha. Gente, olha a mão dele que torta. Bora então aqui pegar na mãozinha do Espírito Guia dos Encantos. Só as temporadas mais marcantes, né, galera? Vou botar ele aqui no meio. Fica bonitinho. Quero uma foto legal. Ele soltou uns feitiços aqui dentro do meu ninho. Ai, que legal. Meu Deus. E agora? Já sentou? Já cansou? Ai, deixa eu tirar uma foto. Ai, que legal. Que legal. Que legal. Tá. É... Cliquei... Ali no ícone que apareceu no Espírito Guia. Eles estão aqui olhando o ninho. Um... Apareceu o número 1 aqui embaixo. Ah, era pra soltar confete junto. Que bonitinho. Feliz ninho. Tá escrito. Ai, que legal. Gostei do encerramento da temporada. Gostei. Eita, que a gente pode conversar com ele aqui mesmo. Quando você estiver pronto para encerrar a festa, converse com o Espírito Guia do Ninho para pegar a sua recompensa. Pegar a sua recompensa. Será que a gente vai conseguir o item de graça? Duvido. Duvido. Porque pelas fotos que eu vi, ele estava precisando de uma vela normal. E eu sei, né? Que o TGC não vai deixar um item tão legal assim para uma vela normal. Quantas fotos eu estou tirando nesse vídeo. Ai, que legalzinho. Eu gostei da missão, gente. Vocês gostaram? Deixem aí na seção de comentários para a gente conversando. Mas eu quero ir lá falar com o Espírito Guia. Ah, e bem que podia ficar aqui, né? Esses balões e as bandeirinhas. Então a gente consegue um coração normal. E agora o item novo, ele está aqui por uma vela normal. Só que a gente sabe que a TGC não vai deixar um item custando uma vela normal, né? Bom, pessoal. Então eu vim aqui na área inicial da Ilha do Alvorecer para mostrar para vocês. Então é uma caixa de música, uma vitrola, que fica assim nas nossas costas. A gente pode colocar em espaços compartilhados ou principalmente no nosso ninho. E quando a gente coloca no chão ou em algum lugar ela fica assim. Ela é relativamente grande. E a gente consegue trocar as músicas que tocam. Então aqui cliquei em tocar. Está tocando a música das Ilhas do Santuário. Agora eu posso clicar aqui em Próxima Música. Está tocando a música da Floresta Oculta. Vou clicar em Próxima. Está tocando a música do Vale do Triunfo, que ninguém quer, né? Porque é muito barulhenta. E agora? Está tocando a música... É do Olhão? Do Éden? Não, é a música que toca com tocar os cristais do Éden, que é uma música muito legal. Então a gente vai poder colocar diferentes músicas no nosso ninho, pessoal. Então, por enquanto, tem essas quatro músicas, se eu não me engano. Ai, gente, é muito legal. Fala sério. Então a gente vai poder deixar músicas temáticas aí dos rangers que caem tocando o nosso ninho. Eu achei isso aqui muito, 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 muito legal. Fala sério. Deixa a opinião de vocês aí na seção de comentários. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo ou live. Um beijo, um forte abraço e tchau, tchau.